E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, já deixa aquele like no início do vídeo que é muito importante, se inscreva se você não for inscrito. E é o seguinte pessoal, foi lançado aí mais, né galera, pacote de avatar, né galera, e o GC gratuito, foram 7 lançados, todos os links estão na descrição. O número 1 pessoal é esse daqui, né galera, tem vários desses aqui que só muda a cor, como vocês podem ver. O número 2 pessoal é este daqui, né galera, também é parecido com o anterior, só muda a cor, né pessoal, link tá na descrição. O terceiro, né pessoal, também é parecido, só muda a cor, também gratuito, né galera, e link tá na descrição, como vocês podem ver. Galera, o número 4 é esse daqui, esse daqui tá meio bugado, né galera, é quando olha assim, né pessoal, link tá na descrição também, porque é gratuito, né pessoal. Quando olha assim é meio bugado, né galera, mas é assim ó, tá bom? O número 5 pessoal é esse daqui, link também na descrição, né pessoal, aí se você quiser ganhar esse item, né pessoal, também gratuito, né. O número 6 pessoal é esse daqui, esse aqui é mais engraçado, né pessoal, parece aqueles bolinhos, pessoal, de gengibre, sabe, aqueles biscoitos de gengibre, né pessoal, parece meio daquele estilo, né pessoal, aí. Então gratuito também, né galera, link tá na descrição, como vocês podem ver. E o último, mas não menos importante, né galera, o número 7, é esse daqui. É meio esquisito esse daqui, né pessoal, também gratuito, link tá na descrição. Pessoal, até então foram esses que foram lançados, assim que for lançando mais eu vou gravando, tá bom? Então galera, esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui.